Nós tínhamos um problema andando na onda com a pós-tran polícia, para 12 mancaba, não tinha arco. Os colegas, na temporada, chegam com o bicho que não pôr mais, mirando o calor insuportável que está andando aqui. E saída de 13 mancaba, o arco não está funcionando, e pensei que a água não decidiu sair para fora e para mostrar que não é mal contento. A parte do arco, eu tenho um guarda que agora é no bar, e está em um bom estado, e o único problema que nós temos é o arco. O arco, agora é o arco, é o arco, é o arco que acaba. É, eu posso deixar o arco, se não é por arco, mas é o arco que acaba. Mas constantemente, está danado, e vamos lá, que não está se viajando aqui. Está tardando a roupa, está tardando demasiado, porque eu tenho uma visitação, como está, e não tem uma visitação, não tem uma visitação aqui, e está basta, não tem uma visitação, e não tem opção se vai funcionar fora da guarda do norte, se me tem entendido, mas o que acontece é que não tem material aqui dentro, que não pode mover as coisas para a guarda do norte. Não tem um pai responsável para o material que não tem aqui, esse é o motivo que não pode fazer, e os turistas não conhecem o arco, está bem aqui para pedir serviço, e aqui não está bem para pedir serviço, e se não tem uma visitação para ir para o norte, isso não tem serviço. Se não tem serviço, se não tem serviço, se não tem serviço, se não tem serviço, se não tem guarda que não tem o arco, e a melhor maneira está para a direita é o arco, e agora, para se não tem uma função optimal, e também, para a direita qualidade de vida para toda a gente, e também os colegas e membros que estão trazendo dentro desse edificio. Para também tomar todo o tempo necessário para contato com todas as pessoas envolvidas, nesse caso aqui, para a direitação aqui mais pronta do que é possível. Nós estamos aqui, para pedir um rato, para ver quantos, nós estamos aqui para que os colegas estão aqui, os membros e os colegas, para mostrar um plano para a direitação aqui. O sindicato está trazendo muito duro para a direitação aqui. Polícia, se não está se sentindo bom no lugar de trás, se não está desmotivado. Então, pensei que o sindicato está trazendo o esforço para a direitação atualmente. O tempo, eu não posso precisar exatamente, mas não está sendo o máximo esforço para ser o mais corte do que é possível, mirando com o truco, cada viajo, vou vir com um certo queijo para diante. Por mim, o que você tem? Não tem placa para sair aqui, não tem placa para sair, mas se cada viajo você tem outro caminho, você tem que ter que ter qualidade de vida. Porque ter que ter qualidade de vida, começar a trabalhar em cada pessoa, começar a trabalhar em cada pessoa, começar a trabalhar em uma maneira mais melhor. Sim, material me serve para mais dentro do departamento, e isso me serve, que eu sinto bom na mesa para que a situação está, para não fazer uma certa suma só para ir em certo departamento, mas para todo departamento, tem material que eu mereço. E a necessidade? A necessidade, seguro, seguro. Seguro, seguro. Se me mira bom, no weekend atrás aqui, tem um aumento com a sociedade, onde tem três autos de corpo envolvidos, e a minha espera é que o bom para os membros, e os colegas que estão envolvidos, a espera é que o bom para a saúde, e também para as pessoas que estão envolvidas em aumento total. E a nossa casa não está, costa o corpo passa e o material que vai dançar. E a boa espera é que eu possa chegar o mais pronto possível, porque nós temos três autos que saem, e eu sei que agora é lunas, para menos anos, e eu sei que agora é que dia é auto que vai reemplazar. Esse problema não é que se passa dia a dia, constantemente com o bom para o material que vai dançar, e eu sei que vai reemplazar. E não é que isso toma tempo para agora mudar.